Olá, tudo bem? Eu sou a Linho aqui do canal Mil Artes na Cozinha. Hoje trago para compartilhar com vocês, olhem a delícia, uma mega lasanha de frango com mussarela e milho verdes, gente, uma delícia. Se você gostou, não é inscrito aqui, pode se inscrever, sinta-se à vontade, deixa um comentário, deixa um joinha, compartilha. Essa lasanha eu fiz aqui para comemorar o dia da família, é um pedido especial, lasanha. Anota aí os ingredientes e vamos cozinhar. Nós vamos estar preparando o molho de frango para colocarmos na lasanha. Uma colher de sopa, aproximadamente, de banho de porco, pode ser óleo, pode ser manteiga, azeite, o que você tiver aí. Vou começar colocando uma cebola bem grande. Se você tiver problema em encontrar os pedacinhos da cebola, alguém não gosta, você rala, tritura, do jeito que você achar melhor. Eu gosto de fazer assim, ó, em cubinhos, né? Então, dá uma murchadinha aqui, ó, para ela cozinhar junto com esse frango. O frango já está cozido, eu vou estar acrescentando uma latinha de milho verde, dois tomates sem a semente, oitocentos gramas de peito de frango cozido e despiado. E aqui eu vou acrescentar a minha pasta de alho. Aproximadamente duas colheres de sopa da pasta de alho. Alho, cebola e cheiro verde. Deixo na descrição do vídeo, para quem não assistiu, o link de como eu faço essa pasta de alho delicião. Você sente o aroma e o sabor da salsinha, né? Do coentro, o cheiro verde, mas você não encontra as folhinhas. É uma pasta deliciosa. Olha, agora aqui eu vou acrescentar o frango. Esse frango eu cozinhei sem sal, sem nada. E essa pasta de alho também não leva sal. Eu vou estar colocando agora a sal aqui, ó, misturando bem. Esse aqui não tem muito o que cozinhar, porque esse frango já está cozido, tá? Ó, isso já acrescenta o milho. Você já lasca o tomate aqui também. Coloca o sal e você pode estar colocando pimenta do reino. Você vai estar cozinhando para pessoas que você conhece. Então, você coloca os temperos que você sabe que todo mundo vai gostar. Tá, esses aqui são os que eu faço para a minha família. Para pessoas que eu sei que não tem problema com tomate, com milho. Se tiver alguém que não gosta do milho verde, você não coloca. Mas que é uma combinação perfeita, ah, isso é. Vou estar colocando um pouquinho de pimenta do reino. E vou colocar também o meu mix de tempero em pó. Comilho, coentro, pimenta calabresa. Só a misturinha de temperos que eu faço. Misture bem. E aqui você acrescenta um sachê de molho de tomate. E uma xícara de 200 ml de água. Tampa. Pode passar uma aguinha aqui, ó, no sachêzinho aqui, ó. Para aproveitar. Pode passar uma água no sachê também de molho, né? Para aproveitar. E aqui você coloca 200 ml de água. Tampa e deixa cozinhar aqui uns 5 minutinhos. É o suficiente. O sal aqui é o quê? Umas 10 gramas. Depois que ferver, você experimenta. Se já vem necessidade, você coloca um pouquinho mais. Se não, perfeito do jeito que está mesmo. 200 ml de água. E você vai deixar isso aqui dar uma apuradinha. 5 minutinhos no fogo alto. Isso aqui vai ficar tudo de bom. Olha, esse é o ponto que você deve desligar o molho. Vem dói. Ele não está aguado. Ele está bem consistente. Vem dói. Ainda dá para encontrar os pedacinhos do tomate. Agora eu já vou desligar. Vou deixar aqui reservado aqui de ladinha. Tampadinho aqui, ó. Perfeito. Está vendo que não está aqui um monte de caldo. Está vendo? Nossa lasanha vai ficar muito molenta. Aqui eu tenho a massa de lasanha. Essa aqui é aquela que vai direto ao forno. Mas eu não gosto de colocar direto ao forno. Eu não demoro muito. Eu prefiro assim, dar uma cozinhada de 8 minutos. Coloco um pouquinho de óleo na água e vou mexendo. Não gosto de mexer com garfo porque rasga o macarrão, né? Ele fica todo quebradiço. E vou mexendo aos pouquinhos. 8 minutinhos. Desligo. Lavo em água fria e deixo ela com água até eu montar a lasanha para ela não grudar. Aqui eu já tenho dois sachês de molho. Eu coloco uma colher de banha de porco e duas colheres de sopa do meu, da minha pasta de alho para dar um sabor a mais a esse molho. Olha que perfeição. Eu uso o sachê de molho, aquele com manjericão que dá um sabor especial. Vou escorrer o macarrão agora e já montar a nossa lasanha. Vou começar colocando aqui, olha, que maravilha, o molho no fundo dessa forma. Se você é novo aqui, você já se inscreva, entra na playlist, confira todos os outros vídeos que eu tenho aí. São receitas simples e deliciosas para você estar fazendo, para quem você ama, para pessoas especiais. Gente, tem aqui 500 gramas de macarrão para lasanha cozido, molho de tomate, que eu dou uma refogadinha aqui no decorrer do vídeo, vocês vão verem. 800 gramas de peito de frango com um sachê de milho verde, uma latinha, tanto faz. 300 gramas de mussarela, 300 gramas de apresuntado, pode ser presunto, vai ficar perfeito. Nós vamos começar aqui, ó, pegando a massa da lasanha, tá vendo que ela não gruda? Você coloca, deixando ela na água, fica perfeita. Você começa colocando aqui, ó, é a lasanha família, lasanha para comemorar o dia da família. Olha, começa forrando aqui o fundo da nossa forma, fica perfeita, gente, se vocês deixarem na água, a água não quebra, é uma dica valiosa. Olha, tá vendo? Oito minutinhos apenas, ó, maravilha? Essa lasanha de frango com presunto e mussarela é tudo de bom. Sempre gosto de deixar a massa em contato com o molho. Embaixo você coloca um pouco mais, aqui nem há tanta necessidade. Se você já tá gostando, gosta de receitas com massa, já deixa aquele joinha aí. Já se inscreva, venha somar comigo na família New Arts, na cozinha. É sempre um prazer receber você aqui. Pode se sentir à vontade que a casa é nossa. Corta isso aí que eu vou falar de novo. Pode se sentir à vontade, o canal é nosso. Você vai encontrar receitas simples, bem explicadas e deliciosas. Olha, agora uma camada de presunto e sucessivamente você vai montando aí. Uma camada de massa, uma camada de mussarela, uma camadinha de presunto e até chegar ao final da forma, certo? Olha, mais uma camadinha de molho aqui e uma camada de massa. A próxima eu já coloco o peito de frango. Olha, tem erro. Agora amassa aqui, ó. Agora aqui nós vamos estar colocando uma camada generosa do nosso frango delicioso. Como eu estou usando a mussarela e o presunto, eu vou colocar o frango apenas na parte do meio da nossa lasanha. Mas se você não for colocar a mussarela nem o presunto, aí você pode estar colocando umas duas camadas de frango. Eu vou colocar assim, essa camada aqui, assim, generosa. Agora você coloca a massa do macarrão diretamente aqui em cima, dá uma apertadinha. Na hora que você cortar a sua lasanha, ela não desmontar. Esse é o segredo que muitos erram. Na hora que você levar ao forno, não precisa de ficar muito tempo. Assim que ferver, aí você já pode desligar. Olha, que delícia. Agora você vem... Gente, olha esse macarrão. Agora você vem assim, ó, com a mão bem limpinha. Você vai... Acomodando aqui assim, ó. Olha, maravilha. Agora você vem aqui, ó, com um pouquinho de molho. Uma camadinha de mussarela. Tá bom, né? A nossa penúltima camada é molho. Fui intercalando massa, molho, presunto, mussarela. Agora aqui, a última camadinha. Nós vamos estar colocando de mussarela. Olha. Até cobrir todo esse molho. Seu macarrão não pode ficar sem o molho. Ele vai ficar ressecado quando você levar ao forno. Já liguei aqui o forno. Assim que eu comecei a montar a lasanha, eu liguei a 200 graus. Se tá lá aquecendo, não levar a lasanha pra lá, ele já vai tá quente. Então, vamos cobrir tudo isso aqui e já levar lá. Começou a ferver, borbulhar, eu já posso tá desligando e servindo. Deixa esfriar aí uns 5, 10 minutinhos e já pode servir a lasanha deliciosa. Comemorar o dia da família, em família, né? Lógico. Olhem que delícia. Uma mega lasanha especial. Assim que sair do forno, eu já mostro pra vocês como que ficou. Que delícia. A receita tá finalizada. Eu deixei 34 minutos no forno a 200 graus. Ferveu, dourou o queijo. Já tá aqui, olha. Que delícia. Viva o dia da família. Muita paz, muita saúde, muita prosperidade pra todos nós. Nós temos paz e saúde. Nós temos tudo na vida. Então, seja bem-vindo. Se você é novo, se inscreva. Deixa aquele joinha e venha tomar comigo na família Mil Artes, na cozinha. Pode tomar. Na vida. Na vida.